O que é o goleiro? Olha essa batida, que veneno! A última rodada vai definir hoje, mas olha que pancada bonita a do Obina. Dudu faz a defesa de goleiro para goleiro. A gente sabe que o que definiu o campeonato e a classificação de algumas equipes foi as 20 rodadas. Olha esse golaço que vai pintando! Gol! Gol do Pato! Está aí o primeiro gol da partida do Camisa, número 10, Sinoe. Depois do Obina tentar essa finalização sem sucesso, Sinoe aproveita e de primeira de perna esquerda ele chapa. E tomara que não tenha acontecido nada com o Cabriúva, que tenha sido só um desconforto. Olha que defesa bonita do Obina, brilhando de novo. Ele já tinha defendido uma bola, a bola veio de novo, mais um chute do Sinoe e a defesa plástica. Agora vem o Marechal no contra-golpe. O Ranjal está sozinho lá atrás, chegou o apoio. Mais uma defesa incrível dessa vez, é do Dudu para salvar. Sem falta, hein? Gomes recuperou para o Marechal, mandou para o gol! Gol! Cabriúva. Volta essa bola, Rodriguinho. Opa! Gol! Gol do Pato! Gol de Rodriguinho! Um chute despretencioso, não foi forte, mas foi certeiro. Claro, relógio para o tempo inteiro, olha o índio. Tocou, ajeitou, o gol não sai, Marechal tentou de novo na trave. Possa classificar. Então, a liga, o potencial... Opa! Gol do Marechal! O índio falava do gol! Gui Falcão coloca lá dentro! Não foi um chute forte, mas morreu na rede. Gui Falcão de bico, o Dudu aceitou. Está lá dentro! Tudo igual mais uma vez. Para ficar ainda mais emocionante nesse final! Obrigado!